A aposentadoria especial para pessoas com deficiência foi regulamentada pelo governo federal. 17 milhões de brasileiros serão beneficiados com a nova lei. São três tipos de aposentadoria por tempo de serviço definidas pela gravidade da deficiência. Na deficiência grave, fica garantida a aposentadoria aos 25 anos de contribuição para o homem e 20 anos para a mulher. Quando for moderada, serão 29 anos se homem e 24 anos se mulher. E em caso de deficiência leve, 33 anos e 28 anos respectivamente. Também foram reduzidas as aposentadorias por idade. Mais informações em www.mpas.gov.br. Legenda Adriana Zanotto